Música 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 Eo kumi ki te atua Eko aiku Roo whangona Manga e wha itoka Eo tangi ki te māka Arriba i te falara Amo golea tu, tia Maria O tona aro, o faina E takiko e mama O tona golea, golea Aumana kubi, aum tu, tuli E mo mori, i te ao fuli O famili, i te a liki Aumana kubi, aumalu mali Demoni, aum tu, tuli Aumana kubi, aumana kubi, aumana